Criada de DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, POU! Foi difícil o caminho, cheio dos espinhos, sangrei mas eu não desisti, só eu acreditei quando filha da AN, nenhum acreditou em mim, hoje vão me aplaudir, pra mim vai sorrir, querendo aproximação, pra lutar fui sozinho, hoje nem cola, sem essa de meu irmão, hoje enfim, trouxa, a nave chegou, enfim, olha o ronco do motor, olha pra tudo isso agora, saiba que doeu, mas não liguei pra dor, moleque que ninguém dava nada, só sonhava, tirado de sonhador, jogador, lutador, apostador, sempre na intenção de mudar o valor, quem manda é o dinheiro, eu sei, tudo muda quando muito cê tem, quando não tinha nada, nunca te vi, apoio da pobreza, eu era refém, hoje é Nike de um parão, dois dedos, a grossura da corda, os patrocínios choram, para a bancada, a nave menor do ano é o Corolla, hoje então, vamos blindar a vida, não, 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 peraí, não, vamos blindar minha vida, pra quem um dia já morou de favor, meu patrimônio hoje, compra a tua vida, deixa as notas cair, cair, deixa as notas voar, voar, pras minhas prometi um saco de dólar, então eu dou dois pra palavra honrar, deixa as notas cair, cair, deixa as notas voar, pras minhas prometi um saco de dólar, então eu dou dois pra palavra honrar. Foi difícil o caminho, o cheio dos espinhos, sangrei, mas eu não desisti, só eu acreditei quando filha da, nenhum acreditou em mim, hoje vão me aplaudir, pra mim vai sorrir, querendo aproximação, pra lutar fui sozinho, hoje nem cola, sem essa de meu irmão, hoje enfim, trouxa a nave chegou, enfim, olha o rompo do motor, olha pra tudo isso agora, saiba que doeu, mas não liguei pra dor, moleque que ninguém dava nada, só sonhava, tirado de sonhador, jogador, lutador, apostador, sempre na intenção de mudar o valor, quem manda é o dinheiro, eu sei, tudo muda quando muito cê tem, quando não tinha nada, nunca tive apoio da pobreza, eu era refém, hoje é Nike de um parão, dois dedos, a grossura da corda, os patrocínio chora para bancar, a nave menor do ano é o Corolla, hoje então vamos blindar a vida, não, 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 peraí, não, vamos blindar minha vida, pra quem um dia já morou de favor, meu patrimônio hoje compra a tua vida, então vamos blindar a vida, não vamos blindar minha vida, pra quem um dia já morou de favor, meu patrimônio hoje compra a tua vida, deixa as nota cair, cair, deixa as nota voar, voar, pra mim a prometi um saco de dólar, então eu dou dois pra palavra honrar, Deixa as notas cair, cair Deixa as notas voar, voar Pras minhas prometi um saco de dólar Então eu dou dois pra palavra honrar